Boa tarde a todos, pessoal. Conforme o nosso hábito, nosso costume, coloque a frequência do caminhão, que eu consigo fazer a frequência do pescoço, tá bom? Vou ficar registrado aí no vídeo. Ontem a gente estava resolvendo questões sobre divisão de polinômios, né? A gente fez... Acho que umas... A gente fez, eu acho, uns quatro exemplos, né? A, B, C e D. Hoje a gente vai dar continuidade. Eu acho que eu passei no exercício número 60, né? A gente faz aí outros parecidos. A gente vai exercitar mais, porque a parte dessa divisão de polinômios é bem detalhista, bem complicadinha, trabalhosinha. Tem que tomar cuidado para não fazer as divisões erradas. Porque se errar um termo, toda a resposta está aí prometida. Certo? Vamos lá. Tchau. 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 vejo aqui nessa minha cerâmica aqui, ficou ruim para a tinta, mas está melhorando. Matemática, hoje são 20 do 8 do 20. Álgebra. A nossa aula é a aula de número 46. Pessoal, então pega aí o livro de vocês. Vamos dar mais um exercitado nessas questões aqui. Então, a gente fez muita coisa ontem. Embora não tenha aparecido, mas a gente fez muita coisa ontem. A gente fez o exercício resolvido da página 83, que era um polinômio com um, dois, três, quatro, cinco, seis termos. Aí a gente foi aqui para a página 60. Aliás, para a questão 60 da 85. Aí a gente fez a A, a B e a C. Certo? Aí na sequência aqui, eu vou resolver a 61 para ver se ele, qual a ideia que ele traz aqui na 61. E aí a gente segue aqui o raciocínio. Então, estou na página 85, a questão de número 61. Professor, aquelas questões que você passou nas aulas anteriores, era para entrar no WhatsApp porque está tudo no papel dele? Era, não, eu deixei, foi essas questões aqui, que era para enviar. duas alunas enviaram já, Yasmin e a Beatriz. Mas aí eu posso enviar por onde? Pelo WhatsApp, ou se você colocar no Google Sala de Aula. Foi a questão 57, né? Você colocou nas aulas anteriores? Não, foi a questão só a 57 da 81, que eu não resolvi. A página aqui tem a questão 57. Tá bom? Até agora para a gente mandar o som só para a função 57 mesmo, né? Ixi, Yasmin, o som saiu meio abafado, não entendi direito. É que está baixo mesmo, é que está baixo mesmo, acho que não vai dar para a gente ver não, depois eu falo. Não, agora está bom. Está para ouvir? Está, está melhor agora. Estava só perguntando se até agora o que eu só passo a 57 mesmo, entendeu? Foi, foi só 57. Só 7. Está bom? Vai sair da 81. Ó, a questão 61 da página 85 do conteúdo que a gente está vendo agora, que a gente viu, ó, é só recapitulando aqui, a gente viu soma de polinômios, a gente viu subtração de polinômios, a gente viu multiplicação de polinômios e a gente está vendo agora a última operação que é a divisão de polinômios. Na divisão, que é a mais complexa, você tem duas possibilidades, ou ele vai te trazer um polinômio dividido pelo monômio, certo? Ou ele vai te trazer um polinômio dividido por um polinômio, tá bom? Por exemplo, se trouxer algo mais ou menos assim, não precisa copiar não, é só um exemplo aqui da minha cabeça. Não sei nem se vai dar certo. Isso aqui é um polinômio, certo? Ele tem um, dois, três, quatro termos. Aí ele pode pedir para tu dividir isso aqui por 2x. Esse cara aqui é um monômio, tá bom? Agora, ele pode trazer um polinômio dessa seguinte forma aqui, ó. E ele pedir para tu dividir por... Certo? Então, a diferença desse daqui, desse primeiro aqui para esse, tá na divisão, tá no divisor, para melhor dizer, né? O divisor aqui é um monômio, porque só é um termo. Esse divisor aqui é um polinômio, né? Porque tem quatro termos, né? Na verdade, acima de três, né? Quando a gente tem três termos, a gente chama de trinômio, né? dois termos binômio, um termo monômio. Acima de três termos, a gente chama de polinômio. Esse aqui é um polinômio também, embora tenha um, dois, três, quatro, cinco, três. Certo? Tá bom? Então, a gente tá aqui, nessa segunda, nessa segunda parte, porque essa primeira parte aqui, é... a gente já fez e é bem mais simples. Por quê? Porque a gente fez assim, ó, se a gente fosse dividir esse, por exemplo, é... a gente ia pegar dois x à terceira dividido por dois x, dois x ao quadrado dividido por dois x, mais x dividido por dois x, mais um dividido por dois x. A gente ia pegar todo mundo e ia dividir por dois x. Certo? Aí aqui a gente viu, ó, esse número com esse dá um, aí x à terceira com x elevado a um. Você vai fazer só a subtração dos expoentes, né? Vai ficar três menos um, mais, aqui de novo, ó, dois com dois dá um, Dois dividido por dois dá um. Se você quiser colocar aqui na frente um, você pode ficar à vontade. Aí aqui vai ficar x elevado ao quadrado menos um, porque o expoente aqui é um, quando não vier, mais, aí aqui não tem número em cima aqui, então vai ficar... É... O número que não tem em cima aqui, mas a gente coloca, a gente sabe que é um, né? Vai ficar um meio vezes esse x aqui, com esse x aqui, você pode cancelar, dá zero, né? Mais o meio de x. Vamos supor que a divisão deu isso. Lembrando que é esse polinômio que eu criei aqui, que eu não sei nem se dá certo. Então, quando é um monômio, a gente só divide cada um pelo... Só distribui... É só distribuir, né? Aqui, em cada termo, o dois x. Quando é um polinômio, aí o negócio é mais embaixo. você tem que olhar se o polinômio está ordenado, você tem que olhar... Você tem que fazer todos os passos que a gente está fazendo ontem. Tá bom? Então, ó... Quando a gente chega numa questão dessa aqui, da 61, ele vai trazer... Ele vai trazer outro... Ele vai trazer outra ideia aqui. Tá certo? Qual é a ideia que ele vai trazer? Ele vai trazer a ideia do... da questão do algoritmo da divisão. Certo? Que a estrutura... Vou chamar de método usual da divisão. Que método é esse? É aquele lá que a gente já conhece, né? Eu tenho um dividendo, eu tenho um divisor, eu tenho um quociente, eu tenho um resto aqui. Então, esse cara aqui vai ser escrito dessa forma aqui, ó. Todo dividendo é a soma do resto com o produto do divisor vezes o quociente. O que é isso, professor? O que o senhor está falando? Isso aqui, ó. Se eu pegar 11 e dividir por 2, aqui vai dar um 5, aqui vai sobrar resto 1. Concorda? Porque 5 vezes 2, 10, 11 menos 10 dá 1. Pronto. Aí, o que é esse 11 aqui? O que é esse cara aqui? Que é o dividendo, né? Esse 11 é a mesma coisa de 2 vezes 5, mais o resto que é 1. Então, essa igualdade aqui, ela é verdadeira. Se você resolver aqui o segundo membro aqui da igualdade, você vai ver que 2 vezes 5 é 10, 10 mais 1, eu tenho que 11 é igual a 11. Então, isso aqui é verdade. Certo? Então, na 61, ele vai trazer a seguinte ideia, ó. Então, você guarda isso aqui, certo? Você guarda esse cara aqui. Então, ó, ele vai dizer o seguinte, qual é o polinômio que divide 12x⁵ menos 30 menos 35x³ mais 25 mais 18x² e dá quociente exato 3x² menos 5. Então, preste atenção. Ele te dá um polinômio aí te dá um polinômio aí todo bagunçado. Se você for escrever esse polinômio, ele está assim, ó. Ele está assim, ó. 12x⁵, correto. Então, aqui ele pega menos 30, depois ele coloca menos 35x³. Depois ele coloca mais 25x. Depois ele coloca 18x². Então, você percebe que esse polinômio aqui, pela primeira regra, ele não está ordenado. Primeira regra é olhar se o polinômio está ordenado. Então, eu vou fazer assim, vou ordenar ele. 12x⁵ é o primeiro, que é o maior grau. Certo? Aí, depois vai ser seguido pelo menos 35x³, que depois do 5 é o que tem de maior aqui. Aí, depois, mais 18x². Mais 18x². Vamos melhorar esse 18 aqui, né, gente? Mais 18x². Certo? Aí, depois, mais 25x, menos 30. Pronto, agora está ordenado. Aí, ó, essa questão aqui, ela não é muito clara. A gente precisa ter uma interpretação aqui. uma dessa aqui, para agora, para vocês, não dá, para a gente falar assim, esse termo aqui, porque fica muito, é, fica muito solto. Quando ele diz assim, ó, qual é o polinômio que divide esse camarada aqui e dá a quociente exato? Aí, ele coloca 3x² menos 5. Certo? Então, o que que eu vou fazer? Ele está querendo saber aqui, ele está querendo saber quem é o dividendo. Ele quer saber quem é esse cara aqui, quando ele diz assim, qual o polinômio que divide? Então, ele te deu o dividendo, perdão, eu falei dividendo, né? Ele te deu o dividendo e quer saber o divisor. Quando ele diz qual o polinômio que divide, divide é o cara que é o divisor. Certo? Só que tem uma coisa estranha aqui, ele te dá o quociente. Correto? ele te dá o quê? Quando ele diz assim, e dá o quociente exato, 3x² menos 5. Então, para a gente encontrar, aí aqui é, esse aqui é complexo, por quê? Porque se ele quer saber o divisor, ele tem que te dar o quociente. e quando ele diz que dá exato, é porque o resto aqui é 0. A divisão exata é quando o resto está 0. Certo? Então, a gente vai considerar, a gente vai considerar só o quê? Só esse quociente. Então, no lugar do quociente aqui, vai ficar assim, Deixa eu apagar aqui em cima. Ó, imagina assim comigo, ó. Eu vou colocar aqui, ó, o dividendo que é o desão é esse cara que já está organizado, ó. 12x à quinta menos 35x à terceira mais 18x ao quadrado mais 25x menos 30. Certo? Aí, era para ele te dar o divisor, ele não dá. Ele não dá o desinho, ele está querendo saber quem é esse cara. Mas ele te dá o quociente. O quociente vai ser 3x ao quadrado menos 5. E o resto, já que a divisão é exata, o resto é zero. Aí, o que que a gente vai considerar? Vou apagar essa estrutura aqui que eu não, não, não está legal, não. Vou apagar isso aqui. Aí, vai ficar assim, ó. Presta atenção aqui agora, ó. Eu vou substituir, ó, no algoritmo d, dzão, dzinho, que, o tal que maiúsculo, é o quociente mais o r. Vamos substituir agora, ó. O meu dzão é aquele cara lá, ó. 12x a quinta menos 35x ao quadrado mais 18x ao quadrado mais 25x menos 30. Que é o meu dzão, certo? O meu dzinho, não sei quem é, vou repetir ele, dzinho, vezes, o meu q é 3x ao quadrado menos 5, mais o meu r é zero. Não precisaria nem botar mais zero, mas eu vou colocar só para você lembrar que o resto é a divisão exata. Aí, fica isso aqui, ó. Reorganizando aqui, vai ficar assim, ó. 12x a quinta menos 35x à terceira mais 18x ao quadrado mais 25x menos 30 igual. A impressão aqui, ó. Esse cara vezes esse vai ficar 3x ao quadrado menos 5 vezes d. Aí, o mais zero eu não vou colocar, certo? Porque se eu somar zero ali, vai dar a mesma coisa. Eu não quero saber quem é o d, o divisor. Então, se está multiplicando aqui, eu vou passar dividindo por esse cara aqui. Então, vai ficar 12x à quinta menos 35x ao cubo mais 18x ao quadrado mais 25x menos 30, tudo isso dividido por 3x ao quadrado menos 5 é igual ao meu d, que é o divisor. Aí, eu fiz toda essa estrutura aqui para a gente entender o texto que ele colocou. Eu acharia melhor ele ter feito assim, ele perguntava assim, ó. Qual polinômio divisor do polinômio dividendo 12x aqui. Então, ele, para deixar bem claro, cujo quociente é 3x ao quadrado menos 5, né? E o resto ele é igual a zero. Ó, poderia ter colocado assim, bem explícito, né? Por enquanto, mas tudo bem. Aqui, eu estou montando aqui. Então, a gente chegou ao que a gente estava fazendo ontem, ó. Como é que eu vou resolver isso aqui? É uma divisão de um polinômio por outro polinômio. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pedir para você tirar o print aqui para que eu apague e faça a divisão dessa coisa lá em cima, porque não vai caber aqui, não. Tá certo? Então, tira o print aí. Então, pessoal, vocês precisam saber disso, certo? Vocês precisam saber desse conceito. do que é o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Certo? Tá bom? Posso apagar, minha gente? O que eu apaguei foi a página, né? A questão não vai dar certo. Deixa eu colocar assim, a questão 61. Professor? Oi. Página 85. Aqui eu vou ler 3AX menos 5? 3... É 3... É 3X ao quadrado menos 5. O quê? Não, 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 é a resposta que eu estou dizendo. Aqui, né? Isso. Pronto, aí ficou o de cima dividido por 3X ao quadrado menos 5. Tá bom? Porque eu passei esse cara aqui, ó, dividindo, quem estava multiplicando por D, né? Como eu quero encontrar o D, eu tenho que isolar o D, tá bem? Ok? Ok. Então pode apagar, né? Pode. Então vou apagar aqui. Vou apagar, tá bom? Acho que eu tenho que tirar o print aí. Então, ó, eu vou pegar esse divisor aqui agora, esses dois polinômios aqui, ó, vou achar o D. Se eu dividir esse polinômio por esse de baixo aqui, eu encontro quem é o meu divisor, meu Dzinho. Então vamos lá, vai dar um trabalhinho porque esse polinômio é que é enorme. Ele tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 3X ao quadrado menos 5. Aí vamos lá, vou recapitular aqui a regra pra vocês. Primeiro, olha se o polinômio tá ordenado, já tá, ó, 5, era pra ser 4, era do 5 pro 4, só, tudo bem. Do 5 ele foi pro 3, mas do 3 ele foi pro 2, foi pro 1, foi pro 0. Tá ordenado, certo? Outra coisa é ver o grau do polinômio. Se o grau desse cara aqui é maior, se você for olhar aqui, vai ser de X elevado a 5, X é quadrado. Pronto, tá ok. Agora a gente vai dividir cada termo. Quando eu pego esse aqui e divido por esse, quando eu pego esse aqui e divido por esse, tem que ter essa seguinte noção, ó, eu pego o termo 12X à quinta e divido por 3X ao quadrado. Aí você vai fazer número com número e letra com letra. 12 dividido por 3 vai dar 4. X à quinta dividido por X ao quadrado vai ficar X, aí você só subtrave os expoentes. 5 menos o expoente de baixo que é 2. Então aqui vai ficar 4X3. Você vai botar aqui, ó, 4X3. Aí agora a gente multiplica. Por que que eu multiplico? Porque eu apresentei ontem, se eu tiver 12 dividido por 6, dá 2. Por que que dá 2? Porque se eu pegar esse daqui e multiplicar pelo divisor, que é esse cara aqui, vai ter que dar 12. 2 vezes 6 dá 12. Aqui o resto é zero. Correto? Então, eu vou pegar esse cara multiplicado por esse. Esse multiplicado por esse, a gente já viu quanto é que dá. Dá 12X à quinta. Né? Só que quando eu trago pra cá, eu trago com o sinal trocado. Menos 12 X à quinta. Tá certo? Sempre eu troco o sinal. Só que quando eu multiplico esse primeiro termo, eu tenho que, obrigatoriamente, também multiplicar esse segundo termo. Então, vai aparecer o quê? vai ficar menos 20X ao cubo. X elevado a 3. Menos 20X elevado a 3. Quando eu trago pra cá, eu trago mais 20X elevado a 3. Aí, aqui, esse mais 12X à quinta, com menos 12X à quinta, dá zero. Eliminando aqui, na soma, aí, aqui, eu vou ter aqui, menos 35X ao cubo, mais 20X ao cubo. Você repete o sinal do maior e subtrai, né? Vai ficar 15X ao cubo. Vai ficar negativo, né? E subtrai. Tá bom? Aí, aqui, eu repito todo o resto aqui, ó. Mais 18X ao quadrado, mais 25X, menos 30. Tá bom? Aí, agora, eu vou dividir esse cara por esse, ó. Aí, se você não estiver acompanhando, você faz aqui no cantinho, ó. Menos 15X à terceira, dividido por 3X ao quadrado. Aí, você vai pegar menos 15, dividido por 3, vai dar menos 5. X à terceira, com X ao quadrado, vai ficar só X. Né? Porque X elevado a 1, né? Vai ficar 3 menos 2. Menos 5X, 3 menos 2 dá 1. Tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos 5X, quando tu multiplica pra cá, dá menos 15X à terceira, mas quando tu traz pra cá, tu traz com sinal trocado. Essa aí é a terceira regrinha que a gente tá aplicando lá, né? Aliás, a terceira, a terceira não, a 4, porque a terceira você vai dividir cada termo, né? Tá pronto, só que quando eu pego esse menos 5X, esse menos 5X e multiplico por esse termo, eu tenho que multiplicar por menos 5 também. Aí, você vai escrever aqui, ali, menos 5X vezes menos 5, vai dar mais 25X, vai dar positivo, porque menos com menos dá mais. Dá mais 25X, quando tu traz pra cá, tu traz menos 25X. Aí, tu vai somar isso aqui, ó. Aí, esse termo aqui, ó, sempre cancela com esse. Minha gente, aqui, ó, aqui era positivo, o outro de baixo, você tem que multiplicar pra dar negativo. O mesmo termo, só que o sinal trocado. Aqui era negativo, aí você tem que multiplicar lá, e quando trouxer pra cá, você trocando o sinal, ele vai dar positivo, pra você cancelar, sempre assim. Aí, você vai olhar aqui, ó, aqui eu tenho 18X ao quadrado, eu vou subtrair com menos 25X. Não, esse 18X ao quadrado, não tem termo com ele, então eu vou repetir ele, 18X ao quadrado. Agora, 25X com esse meu 25X aqui, você percebe que é positivo e negativo. Também dá pra cancelar, ó. Aí vai sobrar só quem? Menos 30. Agora eu tenho esse termo pra dividir por esse. Ainda dá, porque o grau aqui é igual àquilo lá, certo? Você pode ter 2 dividido por 2. Grau pode ser igual, o número, o valor pode ser igual. Pode ser menor, esse cara aqui, se tivesse dado assim, 18X, aí você pararia, você ia parar aí, porque não dá pra você dividir essa coisa por aquela lá, tá bom? Aí deu 18X ao quadrado, que é esse termo aqui. Aí, ó, 18X ao quadrado dividido por 3X ao quadrado, se não sabe, faz no cantinho, ó. Aí mesma coisa, número com número, divide 18 por 3, dá 6, né? Aí X ao quadrado dividido por X ao quadrado, dá 1, né? Dá só 6. Depois aqui vai ficar vezes 1, dá 6, né? Tá bom? Então aqui vai ficar mais 6. Só que olha o detalhe, ó. Quando tu multiplica 6 vezes 3X ao quadrado, dá 18X ao quadrado. Quando tu traz pra cá, tu bota menos 18. Pra cancelar com mais de 5. Só que quando tu multiplica 6 por esse, 3X ao quadrado, tem que também multiplicar por esse. Aqui vai dar menos 30. Só que quando tu traz pra cá, tu tem que colocar mais 30, tu tem que trocar o sinal. Aí aqui vai ficar o quê, ó? Isso aqui, ó, 18X ao quadrado menos 18X ao quadrado, dá 0. Isso aqui, 30 menos 30, também dá 0. 0 mais 0, o resto dá 0. Então, quem é o meu polinômio divisor? É esse cara aqui, ó. Esse aqui é o meu divisor. Professor, por que que o senhor trocou aqui se o divisor tem que estar aqui? É porque não dá pra gente fazer. Lembra lá da conta que a gente tinha? A gente tinha um polinômio, ó. D, Dzão, é igual a Dzinho vezes Q mais R. O R é 0, não vou nem botar, não. Então, ó, se eu quero saber quem é o meu Dzinho, eu tenho que passar o quociente dividindo. Então, por isso que o quociente tá no lugar do divisor. tá certo? Então, vou até tirar essa barra aqui, não vai ficar tudo atrapalhado. Aqui é uma questão excepcional. E você trocou aqui a ordem do algoritmo, né, meu? Eu vou botar só 0 mesmo. Então, esse cara aqui, é o divisor. Se ele quiser saber, esse aqui é o resto. Mas ele não quer saber, não. Ele quer saber só o divisor. Pronto. O divisor é esse cara aí. Então, o Dzinho é 4X à terceira menos 5X mais 6. Se você achar que tá errado, você faz a prova, tira a prova real, igual você fazia lá, igual você fazia lá no... na operação da divisão lá no sexto ano, tá? Se eu pegar 36 e dividir por 4, eu sei que dá 9. Por quê? Porque 4 vezes 9, a multiplicação desses dois caras tem que dar isso aqui. Então, a multiplicação desses dois caras aqui, tem que dar esse polinômio aqui, todinho. Certo? Eu não vou fazer porque eu sei que tá correto, mas dá um trabalhozinho, vai demorar mais. mas se quiser eu faço. Se vocês acharem necessário, é bom que a gente exercita aqui a multiplicação. Se eu multiplicar esses dois, tem que dar esse cara aqui todinho, Não vai tá errado. Se vocês não quiserem que eu multiplique, eu vou fazer a questão 63. Porque assim, a gente tá só resolvendo questões de divisão. Mas se vocês quiserem conferir se esse cara aqui tá certo, você multiplica os dois. Aí, a multiplicação desses dois caras tem que dar esse aqui. E que dá 12x aqui, menos 35x ao cubo, mais 18x ao quadrado, mais 25x, menos 30. Tá bom? Aí vocês decidem aí, decidem logo, pra tirar o print aí, pra que eu vá logo, ou pra 60 aí, eu não vou fazer 62 não. Eu vou fazer a, 63. Pode ir, galera? Pode. Pronto. Eu vou fazer aqui a 63. Então, fica pra vocês aí, essa tarefa aí de vocês multiplicar. Vamos multiplicar esses dois caras aí, é fácil, não é difícil não. Você vai pegar 4x ao cubo, menos 5x, bota entre parênteses, pra ficar mais organizado, e multiplicar 3x ao quadrado, menos 5. Aí você vai fazer o quê? Só distribuir, ó. Esse primeiro, vezes esses dois aqui. Esse cara aqui, ó. O segundo, vezes esses dois aqui. e o terceiro, vezes esses dois aqui. Depois, se você multiplicar todo mundo, você some e subtrai. Então, acabou aí. Não tem bicho não. Certo? Então, ó. Vou fazer aqui a 63. A questão 63, né, gente? Ela vai trazer o seguinte. Um polinômio, Px foi dividido por x ao quadrado, menos 3x mais 2. Então, olha só. Quando ele diz que um polinômio, Px, foi dividido, é que o divisor é x ao quadrado, menos 3x mais 2. Esse aqui já é melhorzinho. A leitura dele. Tá? E obteve, quociente, ele já deu aqui, ó. O quê? x menos 1. Ele chama de q de x, tá certo? Eu não coloquei essas variáveis, não. Você pode colocar só d, ou só q. Tá bom? E resto, menos 9. O resto aqui deu menos 9. Tá? Determine Px. Então, o Px é o é o o d. Ele quer saber quem é o meu dividendo. Tá? Saber quem é o d. Tá bom? Aí lembra da estrutura? É d. 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 É igual a d vezes q mais r. A estrutura é essa. Se ele quer saber o d. Eu vou substituir. D. D. O que eu estou atrás. Repito. Igual. Quem é o meu d? É o divisor. Está aqui ele. x ao quadrado menos 3x mais 2. Vezes o meu q. Quem é o meu q? x menos 1. Aí eu vou colocar aqui entre parênteses para não ficar bagunçado. Tá bom? x menos 1. Aí quem é o meu r? Mais o meu resto. Só que o meu resto é menos 9. Vou botar aqui entre parênteses também para não bagunçar. Aí, minha gente, eu vou fazer isso aqui. Aqui, ó. É esse vezes esse. Esse vezes esse. Então, meu d vai ficar x2 vezes x. Você lembra que na divisão eu subtraio, não é? Quando eu tenho divisão, aqui é potência de mesma base, né? Quando eu tenho x à terceira dividido por x ao quadrado, eu repito a base e subtraio os expoentes. Vai ficar x elevado a 1, que é só x. Agora, quando eu tenho multiplicação x ao quadrado vezes x, lembrando que x aqui é 1, você vai repetir a base e você vai somar os expoentes. Tá? Então, isso aqui vai ficar x elevado a 2 mais 1. Aí, depois, você pega x ao quadrado vezes menos 1, fica menos x ao quadrado. Aí, eu vou para o 3 agora. Menos 3x, ó. Menos 3x vezes x vai ficar menos 3x 1 mais 1. Porque x vezes x, ó. x vezes x, aqui é 1 e aqui é 1. É ficar, repete a base e soma os expoentes, ó. Mais 1. Aí, agora, eu vou pegar menos 3x vezes menos 1. Vai ficar, ó. Menos com menos dá mais. 3x vezes 1 dá 3x. Agora, eu vou pegar o 2, ó. 2 vezes x fica mais 2x e 2 vezes menos 1 fica menos 2. Aí, ainda tem que colocar lá que ainda tem mais o menos 9. Só que eu vou fazer o jogo de sinal aqui, certo? Esse mais e menos eu vou colocar menos 9. Deixa eu só diminuir aqui essa conta aqui. Deixa eu ver se fica melhor. Diminuir lá tudo logo. Acabei tudo direitinho aqui. aqui, x 2 mais 1 menos x ao quadrado menos menos 3x mais 1 mais 3x mais 2x menos 2. Aí, aqui, mais com menos dá menos 9. Pronto. Aí, agora, eu vou só somar os expoentes e fazer o joguinho aqui, ó. Fica x elevado a 3 que é 2 mais 1 menos x ao quadrado eu repito menos 3x ao quadrado, né? Mais 1 mais 3x mais 2x Aí, aqui, eu posso fazer o quê, ó? Repete sinal e soma, né? Aqui vai dar o quê? 11, né? Menos 11, né? Aí, eu consigo ainda melhorar a organização desse meu polinômio. O x a 3 é o maior grau, o maior expoente. Então, eu vou repetir ele aqui, ó. x elevado a 3. Só que eu consigo perceber que eu tenho dois termos aqui semelhantes, ó. x ao quadrado eu tenho esse termo aqui ao quadrado e eu tenho esse termo aqui também ao quadrado. Então, eu tenho menos 3x ao quadrado com menos x. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais pra baixo aqui pra ver se fica melhor. O meu d é igual a x ao cubo. Aqui vai ficar menos 4x ao quadrado. Por que que é menos 4? Porque aqui é 1, ó. Quando não vem, é 1. Então, você tem menos 3 com menos 1 você repete o sinal e soma. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Menos com menos, ó. Repeti o sinal e somei. Deu 11. Então, menos com menos aqui repeti o sinal e somei. Deu 4. Aí, x ao quadrado eu só faço repetir. x ao quadrado. Aí, aqui também eu tenho dois termos semelhantes, ó. Eu digo semelhantes iguais, certo? Só. 3x mais 2x. 5x. vai ficar mais 5x menos 11. Pronto. Acabou aqui. Esse cara aqui é o meu dividendo. Beleza? Então, ó. Essas duas questões que eu fiz a 61 e a 63 eles têm a mesma eles têm o mesmo princípio, né? O princípio do algoritmo diferente das de ontem. Ele dava os polinômios aí pedia pra você dividir, né? Não precisa dividir direto. Tá bom? Esse aqui não. Você precisa interpretar. ok, pessoal? Ok, pessoal? A gente vai ficar por aqui que já são 12h20. Tá bom? Vou só melhorar aqui que eu bati aqui com a... Ok? Tchau, professor. Tchau, galera. Deu pra tirar o print aí, né? Já? Qualquer coisa vocês têm lá o canal do YouTube pra vocês assistirem a aula novamente, né? Aí vocês copiam lá o... Pausa lá o vídeo. Dá pra fazer isso lá também. Ok? Tchau, galera. Valeu. Tchau. E aí 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 Acabei de sair da outra sala E não estava Não estava carregado Demorou um pouquinho para carregar Certo? Certo, Guilherme? E aí, mano Boa tarde, Stephanie A gente pode começar com a chamada, certo? No caso, hoje a gente vai continuar, tá? Aquele nosso conteúdo sobre os Quantificadores em inglês, tá bom? Só que assim, eu decidi pegar de uma ideia mais geral, tá? Então, assim, hoje eu vou tentar pegar mais do começo ainda Tipo, desde definições bem, bem, bem do começo A gente tem uma ideia bem geral Para que a gente tente entender melhor, tá? Aqui no caso, na aula passada, ficou algumas dúvidas Então eu reformulei algumas partes do slide, tá? Para facilitar para a gente Oi, Isis Tudo bem, Isis? Vou até apresentar aqui o slide, certo? Vocês estão vendo, né? Dessa vez não deu erro não, né? Pronto, é a respeito do livro, tá? Só para vocês se situarem, tá certo? Esse conteúdo do livro é o lá da página 57, tá certo? Se você quiser ficar com o seu livro aberto Bem que eu vou usar a maior parte da explicação Eu vou usar o slide, tá certo? Mas se você quiser ficar com o livro aí Porque talvez eu use algum exemplo dele Mas é o seguinte Vamos começar com alguns conceitos, tá? Eu deixei alguns conceitos um pouco mais específicos Para ver se a gente consegue Ver se eu consigo ajudar mais Oi, Yasmin Não necessariamente Porque a gente ainda não foi lá Até porque eu simplesmente peguei o conteúdo do livro E coloquei no slide Só que de uma forma diferente Então, dá na mesma coisa A gente não precisa agora, certo? Mas é o seguinte O conteúdo que a gente estava A gente começou no ano passado Foi o que a gente chama de Quantificadores, tá? Em termos gerais O quantificador, no caso, é qualquer palavra Que a gente usa Próximo de um substantivo Que no caso, esse é um ponto importante Ele está sempre ali Do ladinho Coladinho no substantivo Para que que ele está ali? Ele está ali para dar uma noção de quantidade Ele serve como o nome já diz, né? Quantificador Ele está ali para falar da quantidade De algum substantivo Certo? Então, a função dos quantificadores são esses Só que aqui vem a parte que eu dou alguns passos para trás Para a gente entender Como é que a gente usa esses quantificadores em inglês A gente precisa primeiro entender Como os substantivos funcionam em inglês, tá? Eu até coloquei aqui, ó Um exemplo de quantificador em português Por exemplo, a palavra um Uma Uns Quanto Quantos Alguns Nenhum Muito Muitos Vários Um pouco Poucos Todos Tudo São palavras que quando a gente lê elas Elas já dão a ideia de quantidade, né? Alguns Nenhum Muito E elas estão Se você parar para pensar Elas estão praticamente sempre Coladinho no substantivo Certo? Em inglês, esses quantificadores São esses aqui, ó Tem alguns a mais Mas eu vou deixar por último, tá? Talvez depois que a gente já entender Eu vou falar de outros quantificadores Mas em inglês são esses aqui, ó N Some Any Many Much A little A few A lot of Ou a lot of Como o americano fala Basicamente os principais são esses, tá? A gente vai tentar entender como a gente identifica Quer dizer, como é que a gente usa esses quantificadores nos seus contextos, tá? Mas a gente entender, a gente precisa Entender a divisão dos substantivos Que no caso, a gente vai Dividir ele em duas categorias, tá? Os substantivos que são contáveis e os incontáveis E por que que é importante a gente fazer essa classificação? Por quê? Porque alguns desses quantificadores Eles só podem ser usados Junto com os substantivos contáveis E outros só podem ser usados Com os substantivos incontáveis Então, é fundamental que a gente Entenda isso daqui primeiro Tá? É isso aqui que vai determinar Quando que a gente vai usar um E quando que a gente vai usar o outro Pois vamos lá Vamos começar com os conceitos, tá bom? O que seriam Esses substantivos contáveis? Eu lembro que eu comecei a aula passada Eu coloquei também alguns exemplos pra vocês Mas é que eu coloquei de outro jeito, tá? Coloquei mais exemplos Mudei um pouquinho as palavras, tá? Seguinte, a gente pode definir da seguinte maneira Os substantivos contáveis são aqueles que possuem plural Tá? Todo substantivo que tem plural Ele pode ser contado, né? Um exemplo A palavra book, tá? Book significa livro Aí você pensa Livro tem plural? Tem Tem livro e tem a palavra livros Se ele tem plural É porque ele é um substantivo contável Então você pode dizer One book, que é um livro Two books Dois livros Three books Três livros Você consegue contar a quantidade daquele substantivo Por exemplo, chair Chair é cadeira Aí você pensa Dá pra contar a palavra cadeira? Dá Uma cadeira Duas cadeiras Três cadeiras Quatro cadeiras Então ele é contável Carro também é a mesma coisa Carro é carro Quer dizer, car é carro Então você pode contar One car Two car Three cars A gente tem a palavra pássaro Também A palavra árvore São palavras contáveis E detalhe Muito importante Algumas pessoas pensam Que substantivos contáveis São sempre aqueles que são Concretos Mas isso não é bem verdade É possível você encontrar Substantivos abstratos Que são contáveis Um exemplo que eu coloquei Foi esse daqui Achievement Em português Significa conquista E a palavra conquista Ela é um substantivo Abstrato Só você lembra lá De português O conceito de substantivo Abstrato É aquele substantivo Que fala de coisas Imateriais Por exemplo Conquista é substantivo Mas ele é imaterial Não é que nem pássaro Árvore Que é uma coisa concreta Ele é imaterial E esses substantivos E é possível você sim Contar substantivos abstratos É tanto que a palavra conquista Você pode contar Uma conquista Duas conquistas Três conquistas Por mais que eles não sejam Concretos Então é bom a gente Colocar isso na cabeça Não vamos cair nessa De que substantivo contável É aquele que é concreto E incontável é abstrato Não, essa noção Ela está um pouquinho Um pouquinho errada Tá bom? A gente tanto pode contar Substantivos concretos Como também abstratos Então está aqui Detalhe Foi a observação Que eu coloquei Essa notazinha aqui Não precisa nem repetir Vamos lá Então assim Só pronto Só para se situar Vocês entenderam até aqui O conceito De substantivo contável Nessa forma geral Deixa um chat aí Confirma pra mim Se está tudo bem Tchau 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 Tchau